Olá, generais! Neste vídeo, vamos falar sobre os 10 códigos do livro do Evangelho de João, suas principais passagens e um trecho importante que me tocou bastante. Antes de começarmos, gostaria de pedir seu apoio e inscrição aqui no canal. Quanto mais você compartilha, mais energia retorna para você em transbordo. Gratidão! Vamos nessa! Os 10 princípios do Evangelho de João, ensinamentos fundamentais para uma vida cristã. O Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento da Bíblia e é considerado um dos mais importantes textos do cristianismo. Nele, são apresentados os ensinamentos de Jesus Cristo e sua relação com Deus. O livro é dividido em 21 capítulos e é conhecido por seu estilo poético e reflexivo. Uma das passagens mais famosas de João é o prólogo, que começa com a frase, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, João capítulo 1, versículo 1. Essa passagem é importante porque resume a natureza divina de Jesus e sua relação com Deus. Também é interessante notar que a palavra verbo pode ser entendida como a palavra falada de Deus, que se tornou carne em Jesus. Outra passagem importante é a história da mulher samaritana, que se encontra com Jesus junto a um poço, João capítulo 4, versículos 1 ao 42. Essa história é significativa porque mostra que Jesus não tinha preconceitos e estava disposto a falar com qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou religião. Além disso, Jesus revela à mulher samaritana que ele é o Messias, algo que ele não havia revelado abertamente antes. A passagem que me tocou bastante foi a história da ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, versículo 1 ao 44. Nessa história, Jesus recebe a notícia de que seu amigo Lázaro está doente e decide ir até ele, mesmo sabendo que isso poderia colocá-lo em perigo. Quando Jesus chega, Lázaro já está morto e enterrado. Mas Jesus ordena que a pedra que cobre a entrada do túmulo seja removida e então ele chama Lázaro de volta à vida. O trecho que me emociona é quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Essa passagem é importante porque mostra que Jesus tem poder sobre a vida e a morte e que ele é capaz de dar vida eterna àqueles que creem nele. Isso me dá esperança e me faz sentir que não importa o que aconteça, Jesus está sempre presente para nos ajudar. Essas foram apenas algumas das passagens importantes do Evangelho de João. Espero que este vídeo tenha sido útil e que vocês tenham se inspirado a ler mais sobre a mensagem de Jesus. Abaixo estão os 10 códigos que extraí do livro do Evangelho de João. 1. Acreditar em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador é a chave para a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. 2. Jesus é o pão da vida que nos sustenta. João capítulo 6, versículo 35. 3. Aqueles que seguem Jesus receberão a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. 4. Jesus é a porta para a salvação e a entrada para o reino de Deus. João capítulo 10, versículo 9. 5. Jesus é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. 6. Aqueles que acreditam em Jesus e o amam, guardarão seus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. 7. Jesus é a videira verdadeira e aqueles que permanecem nele, darão frutos. João capítulo 15, versículo 5. 8. O amor é o mandamento fundamental de Jesus. João capítulo 13, versículos 34 ao 35. 9. Aqueles que creem em Jesus receberão o Espírito Santo. João capítulo 7, versículos 37 ao 39. 10. A vida cristã é uma vida de comunhão com Deus e com os outros cristãos. João 17. Esses códigos nos ensinam a acreditar em Jesus, seguir seus ensinamentos e ter uma vida de amor, comunhão e obediência a Deus. Espero ter sido útil para você! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma